E hoje a gente vai falar sobre a série nova do Padilha, é, vai ter adaptação de tropa de elite para a Netflix. A gente tem também a expectativa para a bilheteria de guerra civil e ainda a batalha das divas. Beyoncé, Rihanna ou Jon Snow? Quem será que vai se dar bem? Meu, todo mundo parou nessa notícia de que o Padilha ia levar para uma série de televisão a Lava Jato. Todo mundo queria, todo mundo achou bom, vocês sabem, né? O Padilha dirigiu o quê? Tropa de elite, também Narcos. Então a expectativa já ficou assim, enorme. Aí o que aconteceu? Veio a Netflix, esperta, assinou com o cara e vai produzir essa série com expectativa de lançamento já para o ano que vem. Ficou a dúvida, né? Quem será que serão os atores? Será que o Wagner Moura vai fazer o Mouro daquele sempre trabalha com o Padilha? Será que... Eu acho, gente, sinceramente. Não sei vocês, mas Suzy Rego tem que ser a Dilma. Por quê? Não sei. Acho que vai dar certo isso daí, entendeu? Teve gente que foi lá no meu canal e falou, não, 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 coitada da Suzy Rego. Coitada nada, gente. Se ela fizer bem a Dilma, ela ganha até prêmio. Vai estar lá no Globo de Ouro, linda, chorando, ganhando o Globo de Ouro. Eu acho que isso aí pode dar certo, viu? Filmes de heróis, filmes de heróis, filmes de heróis. Vou ter que falar mil vezes aqui sobre isso, porque parece que só tem filme de herói saindo. E essa é uma realidade que você vai ter que encarar. Tudo bem, você não gostou de Batman vs Superman, muita gente não gostou. Mas lá nos Estados Unidos já é a melhor estreia do ano. E agora a expectativa, a expectativa é para Guerra Civil. Este filme de herói que sim, tem luta, tem briga. Agora é assim, bota os caras pra brigar, entendeu? E faz um filme. E em Guerra Civil, o que é que eles estão esperando? Estão esperando, meus filhos, no primeiro final de semana, 135 milhões de dólares. Chegando a quase 200 milhões de dólares. O que faria do filme a melhor estreia do ano, deixando pra trás o criticado, Batman vs Superman, né? E ainda assim, com probleminha pra chegar à primeira de todos os tempos. E que não vai dar mesmo, né? Tem Stavoz lá, tem Jurassic World, tem Brigadores da Era de Ultron. Quer dizer, filmes que assim, foram mais bombados. Mas fazer o quê, né? Fato é que nesse filme a gente vai ter o Homem-Aranha sim. A gente viu no trailer, é uma história complexa. O Homem-Aranha é Marvel, mas ele era de outro estúdio. Teoricamente, ele não estaria nesse filme, mas ele está. Ah, e isso está gerando assim um maior burburinho. A crítica especializada que assistiu gostou. Então a gente fica na maior expectativa, ó. 28 de abril, Guerra Civil, filme de herói. Vai ter que assistir. Beyoncé, no final de semana passado, no divulgação de trailers e cenas de Game of Thrones, resolveu deixar o pessoal maluco e colocar no ar aí uma série de imagens maravilhosas, mix, uma coisa que eu achei até meio aterrorizante, pra lançar um tal de Lemonade com a HBO. O que seria Lemonade, brasileiros? Ninguém sabe. Entendeu? É meio um mistério. É uma coisa secreta que vai ser lançada no mesmo dia do primeiro episódio da sexta-venturada de Game of Thrones. Quer dizer, o povo estava esperando o Jon Snow. Estava focando na morte do homem. Com essa certeza, Jon Snow está morto. Aí, o que a Beyoncé faz? Eclipsa o cara. Pá! Que nem ela fez com o Coldplay, entendeu? Lá no Super Bowl. Ela fala, ah, vocês estão esperando o Jon Snow? Mas nesse dia, queridos, eu vou lançar uma coisa inédita, que ninguém sabe o que é. Os fãs especulam que seja um documentário, mas um álbum visual de Beyoncé. E aí, coitado do Jon Snow, ficou ali, né? Morto. É isso. Mas tá todo mundo esperando também Game of Thrones, que tá aí na briga das divas, entendeu? Jon Snow, Beyoncé, e aí, quem vem? Quem vem? Rihanna. Ela não podia ficar quieta. Não podia. Ela não se segura, essa moça. Aí, ela foi lá. E antes da Beyoncé lançar a Lemonade, sei lá o que lá, antes do Jon Snow chegar morto no Game of Thrones, lançou um clipe. Um clipe diva, um clipe musa, mais uma música aí do Ante, não é? E agora é isso, meus queridos. Os fãs, os fandoms, os malucos da internet vão decidir por hashtags qual será o assunto mais comentado, qual é a diva dessa semana. Será Beyoncé? Será Rihanna? Ou Jon Snow, que está morto? E será mesmo que ele está morto? Vamos esperar pra ver, né? Tá bom pra vocês? Terminou. Esse é o primeiro Bombando na Web. Não vai embora antes de se inscrever neste canal maravilhoso pra não perder mais nenhuma edição, sempre às quintas-feiras, aqui no canal do Morning Show. Não deixa de se inscrever, tá? Não vale roubar. Espero vocês a semana que vem. Obrigado.